Sejam minhas palavras iniciais para augurar toda a felicidade possível aos espíritos que trabalham e se esforçam por dignificar a vida e superá-la em grau máximo. Que a calma e a compreensão constituam o melhor alívio das almas que sofrem, sem saber o porquê de sua dor e que haja paz para todas as mentes que se debatem na inquietude e vivem no erro, em um constante aniquilamento psíquico e moral. Meus olhos perfeitos. Meus olhos perfeitos. Meus olhos perfeitos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL